Quando a gente chegou no lote, não tinha praticamente quase nada, só estava na casinha mesmo levantada. E de lá a gente começou a plantar. A gente chegou ao ponto de tirar a toceira de capim, prisontando a enxergar para poder desocupar a área para fazer o plantio da laranja. A gente ralou muito, desde o começo. A gente não tem maquinário, tudo é manual mesmo ainda. Eu mesmo cheguei a cair de cima de caminhão de feira. Foi muito difícil no começo. Eu moro em Roraima desde 80. Eu sou praticamente quase Roraimense mesmo. A gente veio do estado do Paraná, mas juntamente com a Paz, chegamos em Roraima em 80. A gente escolheu Roraimópolis porque é a terra produtiva. E aqui a gente observou que era melhor em posição de terra, né? Era o que dava para produzir. Tudo que você plantava um pouquinho dava para você cultivar, produzir. Há 15 anos a gente trabalha com cítrio, né? Limão, laranja. De tudo o pouco a gente produz, né? Tem a banana, tem a macaxeira. A renda do produto rural é a feira. Você sabe que não somos todos nós que temos condições de escolher nosso produto para Boa Vista ou para Manaus. Então você tem que ficar na localidade. E o importante também é você ter, não é você ter a terra se você ter só os seus produtos, mas o mais importante é você ter aonde você vai vender os seus produtos. E no caso aqui, graças a Deus que agora a gente sabe que chegou essa feira, né? Para a gente, melhorou 100% mesmo, né? Aqui você trabalha todo dia se você quiser. Aqui a gente sabe que até o ambiente é mais bem acomodante, né? É mais... Você tem mais espaço. Você tem mais... Chama mais atenção dos clientes. É mais... A estrutura, tudo, tudo melhorou 100%. E o Romero Jucai, ele já conheceu há muitos anos. Devido a gente morar aqui desde 80. Eu me lembro quando ele foi governador de Roraima, né? Sempre trabalhou em prol da população, em prol de ajudar. E com essa feira aqui agora nos ajuda muito, né? Já dá mais espaço, dá mais comunidade, né? Dá uma... Mais... Uma posição para você poder escovar seus produtos. Então ajudou muito a gente. E de forma, ele sempre ajudou o Roraima. O Romero Jucai foi governador de Roraima. Ele foi senador. Sempre com as suas emendas procurando ajudar a população. Os produtores rurais do interior têm fé em Deus e muita capacidade de trabalho. Eles lutam com muita dificuldade. O que falta é apoio. Com apoio, eles poderão produzir muito mais. Colocar alimento na mesa do cidadão e fazer como creonice. Seguir em frente, vencer nos desafios. Se você quer conhecer mais histórias de luta e de coragem, como a da Creonice, nos acompanhe nas nossas redes sociais. O nosso trabalho está dando resultado. Mais... 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 O que é isso?